E aí, rapaziada, tamo montando o projetinho do Goiano no carro Pra quem sabe isso é um grande sonho meu, ter um carro do Goiano E pouco em pouco tamo chegando, tamo alcançando nessa meta Já fizemos a caixa aqui atrás A caixa tá com quatro falantes já Aí tá derretendo, esse bagulho tá doido Tá de verdade, tá os quatro batendo, já trocamos o módulo tudinho E é isso aí, pouquinho em pouquinho, agora tá faltando voz Tem que pintar a caixa, vai ter que diminuir o tamanho dela Como vocês podem ver, ela passou um pouquinho pra cima do banco Eu errei nas medidas, conversando com o guri lá de Goiânia e tal Eu passei as medidas errado do projeto da caixa pra ele A caixa tá na letraje de Goiânia, o guri acerta, o negócio ficou diferenciado Despara, alarma qualquer carro que tu passa do lado, tá alarmado e já era Despara mesmo, o bagulho tá massa Aí rapaziada, montamos quatro Tá naquele modelo Não tem o que falar Tem que mexer na caixa, a caixa tá crua ainda, do bichão Tá com a bateria de 115 da Fredon Tá com uma Hotstar MIG 200 Tocando em um ônibus E o menino aqui tá incomodado com o porta-mala vibrando aqui Ele já... É isso aí o negócio ficou de verdade, hein? Tá tudo frouxo, moço, tá caindo aqui, ó Olha aí, ó, o grado não aguenta, não tem jeito, ó Não tem, olha, que é boa, hein? Seu pai fica baixo, hein? Tá vibrando tudo isso aqui, louco, tá vibrando tudo aqui, ó Eu gosto Eu gosto Eu gosto A gente fala pra baixar, mas tem que aumentar de novo pra ver Pronto, pronto, morreu Eu gosto Eu gosto É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo Eu não fico sem tinta Cheio de zero rapaziada O cara tá arrancando como Ó o grude da desigua Ô cowboy Tá doido Olha a nave do cara Tá lavadinha Aquele modelo Isso aí Eu gosto Eu gosto Eu tô Oi meu irmão Você quer amizade engraçada Vai ser a caramba do lado Você quer uma amizade engraçada Você é muito desgraçada Desgraçada aqui Deixa o nome aqui Desbloqueio para responder O cara tá sofrendo Ô quem que tá querendo sonho Quem que tá querendo sonho Vou tirar a moto pra que louco Vou fudir pro carro atrás Estrepar o carro no sonho Não funciona E aí Estrepar o carro Vai deixar mesmo Deixa eu dar um choque Não, não é Tira isso aqui logo Não, mano Então fio aí Por que você tá indo na caixa de modo O mundo disse Porque o fuzil vai ficar lá dentro Desgraçada Nossa, é ruim Vai tomar do seu cã Eu falei Fui lá buscar para a afusadeira Para a afusadeira Lá em casa Acabou que a viagem Fui lá para a afusadeira Fui lá para a afusadeira Lá em casa Ô Ryan, faz o mostro lá em cima Pode eu botar Nossa Eu vou ter a caixa de ferramenta Esse é o som que era para a gente trazer De Goiânia Era esse? Bandeirante Bandeirante Imita a galinha para nós Bandeirante Imita a galinha Ó, como que uma galinha faz mesmo? A galinha pegou até o som Porra nenhuma Se pegar uma galinha lá na galinheira Ela canta mais que isso Nomei lá para o cara lá, porra Nomei para o cara lá, carai O que você quer, porra? O que você quer, porra? Tá quase, tá quase Tá quase Brincadeiro Brincadeira, primo Seu som é muito massa Muito top Mas minha galinha canta mais Com sorteio Meu negócio sai de consigo aqui Ai, gente Feliz Natal Feliz Natal Happy birthday to you Gente, é Natal Feliz Natal Feliz Natal Que dá o cu Tchau Vocês dois Vocês três Os dois Tudo dá o cu O cara quer ver lá Feliz Natal para vocês, tá? Feliz Natal, irmão Tamo junto Eu quero ver quem vai citar meu som Pra que eu vou fechar as portas Ficar dentro do carro Só nas três que estão no som Essa desgraça Ei, quem tá de mocha é nóis, viu? Acabou de colocar a caixa Acabei de comprar o carro, vixe Vim tirar uma férias, ficar de boa Só tirar uma férias do som, né? Tava com quatro graves no Fiesta O bagulho tá daquele modelo Vim tirar uma férias Vou aproveitar, ficar sem som, não Nem tinha essa caixa Não sei nada onde arranquei essa caixa É, aqui tá complicado, hein? A dor Buscar a caixa Tá aí daquele modelo Processador, os negócios ali dentro Top Só montar no Google Aquele ali tá dando trabalho Ele já tá visualizando um módulo ali já Quer botar esse aqui pra tocar Que não sei o que Uns minha novezinho filhão Falei pra ele Fica com a mão aqui, ó E fecha o porta-mola Fica que dá grave lá, velho E aí, rapaziada Tamo mexendo Bagunça de fio É, coloquei o processador agora Mudei o módulo de posição O módulo tava assim Coloquei ele assim agora Pra dar mais espaço pro processador Depois eu comprar a madeirinha Vou fazer certinho O recorte aqui Certinho, bonitinho Até eu fazer a outra caixa Que a outra caixa vai ser quatro E aí eu vou arrancar o encosto de banco E fazer o porta-mola do encosto Vai ficar filézinho No momento, é isso Tamo mexendo Aqui é os fios do processador Eu vou ligar ainda Isso aqui é o Da bateria Tudinho, bonitinho Isso aí Os fios tá sobrando aqui Mais remotes Essas paradinhas Isso aqui é Vai ser, ó Tá ficando bom Pô, vamos isolar tudinho Passar a fita isolando Ficar bonitinho, filé E aí, a doida tá aqui, viu Filé, a caixinha Estou ali, fortaleceu aí É nóis Só tem a agradecer Tem uns fiozinhos também ali dentro Foi mexida cá É, e tocou Deu trabalho Desde ontem Fui buscar sábado Montei tudinho Tá tudo aqui montado, viu Processador O voltímetro ali O módulo pros graves E pra voz E ficou filé Deu trabalho pra acertar Doido Vou falar pra você, hein Eu nunca mexi Com processador de áudio e tal Um amigo nosso Estou ali auxiliando também Eu trabalho Hoje que eu vim acertar No domingo Meio-dia Lá vai E agora tá tocando E agora tá tocando Agora tocou de verdade Sapou, Glória Esse aí O trem tocou O trem tá finalizado Vocês viram o goleto Eu não mostrei muito eles pra você Mas a gente tá montando ele Ele tava com outras rodas Ele tava com as diamantadas Vou tá deixando as fotinhas aí Acho que eu já falei pra vocês Isso daí certinho E agora tá com essas rodas aí Tem uns talizinhos Pra mexer com pintura Mas tá filézinho, velho O golzinho tá bem inteiro Tá filé Meu gravizão presente Quem sabe, né Uma hora não dá certo Ir pra uma trio goiano Um negócio bem É, querendo ou não É uma triozinho, né Pequena Coisa básica Mas Tá do meu agrado Falta só encher as portas De minha nova E colocar mais dois graves Aí eu fico bem sossegado Aí eu fico bem sossegado Um negócio de carreira T媽